nós vamos usar para esta peça argolas essas argolas aqui eu compro ela de um plástico bem duro são pulseirinhas que a gente também chama de mini brinquedo pulseira encontra em lojas de artigos de festas lembrancinhas de festa se você tiver aquelas de metal também você pode usar tá vou separar duas peças aqui vou usar um fio de poliéster mesclado a gente compra como fio roliço de poliéster mesclado mas você também pode usar o fio que desejar dois anzol de brinco e duas argolinhas agulha de crochê número 2 alicate de bijuterias bico chato e bico redondinho e também um acendedor para selar a nossa peça para arrematar a peça então vamos lá vamos fazer o nosso anel mágico e aqui dentro desse anel mágico nós vamos fazer dezoito pontos altos as duas correntes que eu subi já equivale a um ponto alto então são as duas correntes correntinhas mais dezessete pontos altos nesse nosso anel feito os dezoito pontos aqui antes do primeiro ponto alto bem na base da correntinha insere a agulha laço o fio e fechamos o nosso trabalho puxa bem o anel mágico o fio né para que ele fique assim bem fechadinho e agora a gente sobe uma duas três quatro correntes duas laçadas na agulha no mesmo espaço insere a agulha laça o fio tira uma vez dois pontos duas vezes dois pontos deixa o último na agulha duas voltas na agulha no mesmo espaço insere a agulha nós temos aqui dois quatro cinco pontos na agulha tira dois tira dois tira dois sobraram três tira de uma vez só uma duas três correntes duas laçadas na agulha pula um ponto de base no próximo ponto insere a agulha laça o fio e tira duas vezes deixa na agulha duas laçadas e vamos repetindo assim fazendo mais um grupinho de três pontos sem terminar tira uma vez tira duas e agora tira todos os pontos de uma vez só uma duas três correntes e agora a gente vai sempre pulando um ponto de base no próximo ponto nós fazemos as duas laçadas inserimos e vamos tirando de dois em dois pontos sempre deixando uma agulha ok vamos fazer isso por toda a volta completando no total nove pétalas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove pétalas feitas três correntes insere a agulha na primeira laça o fio e puxa ajeita direitinho e agora nós vamos pegar a nossa argola quando a gente pega a argola você solta a pétala e passa a argola de trás para frente ficando o fio longo aqui para trás e a florzinha para a parte da frente para que a argola fique entre os pontos agora com o fio aqui embaixo olha da argola agulha na frente vamos laçar o fio por cima aqui da argola puxar ele para cá nós prendemos um ponto inserimos agulha nesse intervalo laçamos o fio lá atrás pegando a parte da flor e da argola e vamos fazer um ponto baixo nós vamos fazer seis pontos baixos nesse intervalo temos dois três três quatro cinco cinco e seis partimos para o próximo intervalo sempre pegando a parte da flor e da argola e vamos caseando com mais seis pontos baixos nós vamos repetir isso por toda a volta em cada espaço faço seis pontos baixos unindo as peças aqui na nossa argola toda a volta feita inserimos a agulha aqui debaixo da primeira corrente laço o fio e puxo faço mais uma correntinha e vou cortar puxa bem e agora passando aqui por dentro de alguns pontos nós vamos arrematar esse fio eu passo por dentro de uma correntinha e de outra o ponto fica bem justinho tá puxei aqui não é necessário muita coisa corta o fio e agora com a ajuda do nosso isqueiro acendedor com muito cuidado você queima a ponta do fio e aperta e ele já vai colar pega este fio aqui do centro e você vai fazer a mesma coisa queimando sempre com a base do fogo para que o fio não fique preto tá se você queimar com a ponta ele vai ficar preto soldou já sumiu do brinco aonde que estava agora nós vamos partir para a argolinha e o gancho vamos pegar os dois alicates abrir a argolinha para quem já sabe já sabe fazer bijuteria a argolinha a gente abre de lado nunca atrás tá em qualquer espaço aqui você insere a argola já pega o gancho o anzol do brinco já coloquei junto segurando assim com a outra parte do alicate nós fechamos a nossa peça se você sentir que ainda ficou um pouquinho aberta é só dar uma ajeitadinha e aqui muito levinho muito leve mesmo vocês não tem noção como isso que é leve ficou pronto o nosso brinco sol verão estilo mandala e olha que show espero que vocês tenham gostado mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo foi